O que é a guerra? Versus Curso de Ciências Curso de Humanidades e Curso de Ciências Versus Curso de Artes Mas existe uma guerra que ainda se encontra ativa E consegue ser mais emocionante que estas todas Escola Secundária de São Lourenço E Escola Secundária Mouzinho da Silveira Alunos, professores, funcionários E até as associações de estudantes de ambas estas escolas Lutam pelo título de Melhor Escola Esta guerra perdura há imenso tempo A cada ano letivo esta briga vai tomando proporções cada vez mais catastróficas Neste ano letivo de 2018-2019 Esta guerra entre a SSL e a SMS Chegou ao ponto de gravidade mais elevado de todos As duas escolas atacam-se constantemente Causando estragos nos seus estabelecimentos Estas imagens são inteiramente reais Nenhuma filmagem foi modificada Isto não é sensacionalismo É tudo real Adelaide Teixeira, presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre Gravou uma mensagem para toda a cidade Olá Porto Alegreses Atualmente estamos a viver uma situação extremamente complicada Vivi mesmo numa situação extremamente trágica e catastrófica Devido à situação entre duas escolas A escola secundária Mouzinho da Silveira E a escola secundária da São Paulo Neste momento estamos a acompanhar esta situação de perto Para isso me enviamos uma equipa Esperando encontrar uma resolução o mais depressa possível Corre? Ah, problema resolvido Obviamente não está Por isso é que eu apareço num plano todo tremido A caminho do escritório da presidente Olá, presidente Quem é você? O meu nome é Bruno Rodrigues Mas nada é reconhecido também pelos poligianos Que eu já não usei nem a esta cidade Com o filme Ouvir do Dores A portanto traz-lhe Jurema E o espetáculo Para lentes desconhecidos Engressante Nunca ouvi falar de tal coisa? Estou aqui para apresentar-lhe uma proposta Imagine que isto é industrial Por favor, não troque isso Pronto, imagine que isto é industrial Não pode ter nada Mas também não posso ter nada Exemplifico-me as nós Se não se enquadra Imaginem esta mão industrial E esta, o liceu E a minha cara cai por talé Ou pior, a arena de combate Agora, para acabar o escobrigo Entre estas duas escolas De uma vez por todas As colocássemos Na arena de combate Aqui, na minha cara Cai por talé Para que? Para elas batalharem Uma com a outra Por uma última vez É um sentido É exatamente Estas duas escolas Estas duas escolas Estão acabando novamente Uma guerra É isso que vai acabar com uma guerra Tem que se fazer uma última guerra A história mencionou-se isso Mas isto não seria uma guerra qualquer Isto seria uma batalha de piadas Entre as duas escolas As escolas que fizeram rir Mais de tudo Caia E levavam tudo Para dizer Oh, nós temos isto aqui E vocês não Por isso nós somos Melhor que você E pronto, o final Acabou De end Como é que planeia Fazer essa batalha? Dois humoristas Que provavelmente você deve Conhecer Eduardo Maurício E memoradas Vão sim com isso Não os conheço De todos Sincere-me Não importa Estes dois humoristas Resumindo os dez minutos De explicação Que dei à presidente Em cada escola Irá haver um casting De comédia Onde todos os alunos Poderão participar Apenas três dos alunos Concorrentes Serão escolhidos Para pertencer à equipa Que irá representar A sua escola Até à grande final Os humoristas Ensinarão aos alunos Como se constrói uma piada Como se ganha dinheiro Gozando com os outros E por aí fora Já próximo da grande data Os três alunos De cada equipa Serão postos à prova E apenas dois deles Serão escolhidos Para ir à final Um ficará de fora Por ser podre Assim No dia 4 de março Às 21h30 Nunca é Porto Alegre A final será entre Humorista contra humorista Alunos contra alunos SSL contra a SMS Será a noite decisiva Alunos da SSL Daqui fala a vossa presidente da AE Nós temos uma missão Muito importante a fazer Precisamos de três estudantes Que estejam preparados Para derrotar Aqueles pobrezinhos do liceu Vamos colocar um fim A esta guerra Esta batalha Será nossa Nós vamos ganhar isto Mas lembrem-se O mais importante Quando a gente será A 마�ço A espelda 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 Obrigado.